E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o segundo respondendo os comentários aqui do YouTube. Então eu selecionei vários comentários que a galera fez em alguns vídeos aí, né? E vou responder esses comentários. Então são 10 comentários que a gente vai estar respondendo aqui nesse vídeo. O Matheus vai estar me ajudando, né? Vai estar lendo as perguntas e eu vou estar respondendo. Então vamos lá Matheus, começa aí pela primeira pergunta e vamos responder a galera. Do vídeo Calóia Lúmino Sigma. Ficou muito bonita, parabéns. Uma curiosidade, como foi feito o polimento dessas peças pequenas como o dos câmbios? Marcos Sandron. Então Marcos, na verdade assim, a gente fez na mão mesmo, né? Então a nossa bike ali, a Calóia Lúmino, a gente acabou polindo ela na mão. Teve alguma coisa que a gente fez com aquela politriz pequenininha, aquela que tem uns disquinhos de polimento na ponta, né? Porém, a grande maioria dos polimentos ali foram manuais. Vamos lá, segunda pergunta Matheus. Do vídeo Review Specialized Rock Rupert Base, o Thiago Jardel pergunta. Por favor, tira uma dúvida pra mim. Tem uma Rock Rupert Comp? Se eu quiser colocar um pé de vela SLX Single, a medida serve? É possível? Thiago, então, ali a medida do movimento central é compatível sim. Você pode colocar tranquilamente uma coroa single ali, sem se preocupar. Você só vai ter que talvez trocar o movimento central, porque dependendo do modelo do pé de vela, você tem que usar um tipo de movimento central. Então, por exemplo, o pé de vela Absolute, ele usa o movimento central Holotech, né? Muita gente chama de Holotech. Ele usa o movimento central Holotech que você coloca o eixo. Então, se o seu eixo lá, se o seu movimento central for ponta quadrada, você vai ter que trocar também o movimento central. Então, vamos lá? Terceira pergunta. Do vídeo Bomba de Ar para Bicicleta, a Alcirene Maria pergunta, qual é a melhor bomba para a Aro 29? Então, Alcirene, na verdade, assim, as bombas não têm uma melhor ou pior. Porém, o que eu posso te indicar é, para a Aro 29, como você tem um volume de ar maior, eu recomendo que você pegue uma bomba que ela tenha um maior volume de ar na hora de encher. Então, as bombas telescópicas acabam sendo melhor, ou aqueles modelinhos de bombas que são dual, né? Elas enchem tanto a hora que você puxa quanto a hora que você empurra, que vai fazer com que você sofra menos na hora de encher. Porém, vou deixar aqui, como eu disse no vídeo, a minha opinião. Para você encher em casa, é recomendado que você tenha uma bomba de pé. Então, é recomendado que você tenha uma bomba de pé para encher a sua bicicleta em casa. Vamos lá, é a quarta pergunta, né, Matheus? Isso. Do vídeo respondendo as perguntas. A Marlene pergunta. Olá, Herbert. Comprei uma bicicleta há pouco tempo. Uma Aro 26 RBW. Gostei dela. Muito boa. Vou trabalhar, dou umas voltas, mas estou pensando em comprar uma para trilha. O que você acha? Obrigado, gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, Marlene, por estar sempre assistindo nossos vídeos aí. Eu que te agradeço aí por estar prestigiando os nossos vídeos. E quanto ali a bicicleta para você fazer algumas trilhas, eu recomendo aí você ir para uma Aro 29. A 26 dá para você fazer também. Porém, se você já tem a 26, dependendo, comece a fazer nela as pedaladas, as trilhas na sua bike. E se você ver que realmente gosta, que é realmente a sua praia, vai comprar o Aro 29 com, no mínimo, um sistema 27 marchas aí. O New Autos. Eu fiz um vídeo aqui no canal, no início da semana, falando de opções de bicicletas até 3 mil reais. E você vai encontrar uma opção bem legal aí, que vai te suprir. Vamos lá, Matheus? Do vídeo OG 7.0, o Thiago pergunta. Olá, Herbert. Muito bom o review. Estou iniciando um motombike e estou com dúvidas entre OG 7.0 e Specialized Rock Hooper Sport. Ambas com a mesma faixa de preço, sei que os grupos são diferentes e outros itens. As duas seriam interessantes ou levam uma vantagem em relação à outra? Thiago, né? Isso. Então, Thiago, na verdade, sim. Entre essas duas bikes, ambas seriam interessantes. Eu, pessoalmente, acho bem legal as duas. Porém, cada pessoa vai optar por uma bicicleta. Vai ter um gosto por determinada bicicleta. Eu, nesse caso, ficaria com a Specialized Rock Hooper Base. Porque eu acabo dando mais prioridade para um bom quadro, com uma boa geometria, né? Ou seja, a geometria Specialized é bem superior à geometria da OG. Porém, as peças da OG, o freio hidráulico da OG, ele está superior. Então, eu recomendo... No caso, sim. Não vou te recomendar nada, porque vai conforme o seu gosto. Eu ficaria com a Specialized. Mas, conforme você achar interessante, as duas bikes são uma excelente opção para você iniciar. Do vídeo Calóia Luminum Sigma, o João Malta pergunta. Boa noite. Estou vendo uma OG HDS para iniciar. Compensa a bike? João, uma excelente bicicleta. A HDS é uma bike que está aí na mudança das bikes urbanas para a linha de bicicletas mountain bikes. Então, ela já tem um sistema de cubo cassete, já tem um sistema de freio a disco hidráulico, né? É uma bike bem interessante. Se você tiver a oportunidade de ir para a 7.0, eu recomendo. Porém, se esse for o seu teto de gasto, a Hacker HDS, vai de Hacker HDS, que é uma bike muito legal. E depois você vai fazendo alguns upgrades nela para a bike ficar com um câmbiozinho traseiro, que é um pouco melhor. Então, ela vem com o Turn ATX. Eu recomendaria colocar um Autos aí, que você vai fazer um upgrade nela. Vai gastar muito pouco e vai melhorar bastante a troca de marchas. Mas eu recomendo, sim, a Odd Hacker HDS para iniciar. Do vídeo Calói Aluminum Sigma. O Everton pergunta, qual é o nome dessa outra Calói com detalhes verdes no aro? Então, Everton, a bicicleta que aparece aí com os detalhezinhos verdes é a... Se eu não me engano, eu creio que foi essa bike que você viu. Que é a Calói City Tour e Vibe. A Calói elétrica. Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal da semana passada, mostrando essa bike, fazendo um review dessa bike. Calói elétrica, City Tour e Vibe. Uma bike muito show. Vai lá no vídeo da Calói City Tour e dá uma olhada. Beleza? Do vídeo, coroa, single, dupla. Aí tá lá o resto. O Jairo pergunta, Herbert, estradão e asfalto. A melhor... O melhor é a Lívio 40 a 50? Então, Jairo, é... É muito pessoal. Pra mim, no meu uso, se fosse pra mim pegar uma bicicleta hoje, pra esse uso misto de asfalto e estradão, com certeza eu iria com a Lívio o 4050. Porque é um grupinho bem interessante e vem ali com as coroas maiores, que vai facilitar você bastante no plano. Então vai te dar uma marcha final maior. Diferente de quando você já parte pra cima pra um Deore ou pra um SLX, que você acaba perdendo aquela final. Aquela marcha mais longa final, entende? Porém, é conforme eu falei. Vai muito de pessoa pra pessoa. Tem certas pessoas que acabam preferindo uma rotação mais alta e fazer menos força, né? Daí, cada pessoa tem um formato de pensar. E eu acabo preferindo o 4050, porque além do custo-benefício, ainda tem a questão ali da marcha final um pouco mais longa. Vamos lá? Próximo vídeo, Matheus. Do vídeo, qual o tamanho ideal de quadro para bicicleta? O Pedro pergunta. Tenho 1,79 de altura. Quadro 17 serve pra mim? Estava pensando em comprar uma Caloy Velox, que é tamanho único. Então, Pedro, na verdade, assim, se você... Tamanho ideal, ideal, seria um 19. A partir de um 7,8, um 7,7, eu já recomendaria um 19. Porém, se você for fazer um uso urbano, né? Ah, Ebert, eu vou rodar só na cidade, dar uma voltinha com a bike, não é nada longo. Não vai ter um problema você usar o quadro 17. Claro, se você for fazer um pouco mais longe, você vai ter desconforto. Mas se você vai andar aí 3, 4, 5 quilômetros, a bike não vai te incomodar. Porém, o ideal é que seja o quadro tamanho 19. Qual que é o número desse vídeo, Matheus? É o 9. É o 9? Pergunta 9. Então, pessoal, vamos lá. Décima pergunta. Matheus, manda pra gente. Como ajustar e pra que serve o retorno da suspensão? O Guilherme pergunta. Boa noite, minha suspensão traseira da Fox. Tá murchando muito rápido. Eu levo pra encher na bicicletaria. Ao andar com ela, ela murcha novamente. E o quadro fica molenga. O que deve ser? Me ajude rápido. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Guilherme. Obrigado. Guilherme, é o seguinte. Provavelmente, tá com algum problema ali na válvula do ar. Porém, pra te falar com certeza, só levando num mecânico especializado. Talvez se você remover a válvula do ar, dar uma limpada, passar uma graxa e montar de novo, pode ser que resolva. Porém, não é certeza, né? Então, eu recomendo que você leve pra um mecânico especializado em suspensão, que ele vai conseguir fazer a manutenção e, provavelmente, ele consiga os reparos, se for algum problema interno que tá vazando em algum retentor. Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as 10 perguntas desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, pode ir deixando aqui nos comentários ou até mesmo lá no nosso Instagram, que a cada 15 dias ou 30 dias eu vou estar fazendo esses vídeos aqui e respondendo vocês. Valeu por assistir. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ir lá e seguir a gente lá no Instagram. Valeu, falou e até mais!